Marina, por que os iPhones que não têm tela de OLED não economizam mais bateria quando o modo escuro está habilitado? No vídeo de hoje eu respondo essa pergunta e muito mais para vocês, mas antes de começar, não esquece de me dar aquele joinha, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e aproveita e já deixa a sua dúvida aqui nos comentários para eu responder no vídeo da semana que vem. Então a primeira pergunta é da Cris Alves. Por que somente em tela de OLED que se deve habilitar o modo escuro para economizar bateria? Então nos demais iPhones o modo escuro não economiza bateria? O meu é o XR. Olha, a resposta é que realmente somente os iPhones com tela de OLED podem economizar bateria com o modo escuro habilitado. Por quê? Porque as telas de OLED funcionam como várias micro luzinhas. Então quando você tem mais coisas escuras, mais coisas pretas na sua tela, significa que essas mini luzinhas estão apagadas. Esse é um jeito bem simples de explicar. Então quando a luz está apagada, você economiza energia, né? Então como os outros iPhones não têm tela de OLED, eles não têm essa tecnologia. Então a bateria vai continuar sendo gasta da mesma maneira. O José Fernando Silva perguntou, Olá Marina, tudo bem? Sou novo no canal. Olha, seja bem-vindo! Tudo certo, espero que esteja tudo bem com você também. Você acredita que caso eu consiga adquirir o iPhone 12, você acredita que ele possa durar uns 10 anos? Tem um Samsung Galaxy S9 Plus. Outra questão, quando você acredita que posso adquirir um iPhone 12 com 128 GB por até 5 mil reais? Desde já agradeço pela sua atenção e gentileza. Obrigada pelo carinho, José. Olha só, vamos por partes. Respondendo a sua primeira pergunta, se eu acredito que ele pode durar uns 10 anos. Eu acredito que sim. Eu acho que obviamente no final, né, depois de muitos anos de uso, talvez as atualizações não estejam funcionando da mesma maneira, mas isso não quer dizer que o seu smartphone vai parar de funcionar. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que ainda tem o iPhone 4, por exemplo, e continua funcionando. Então, ele provavelmente não vai funcionar da mesma maneira que ele funciona quando novo, mas ele provavelmente vai continuar funcionando sim. Então, se você tem aí o plano de adquirir o iPhone 12 para ficar com ele por bastante tempo, eu acho que é uma ideia boa. Agora, segunda parte da sua pergunta. Se eu acho que é possível você adquirir o iPhone 12 com 128 GB por até 5 mil reais, eu não tenho como dar certeza, né, para você em relação ao preço, mas eu acho que não é impossível. Porque depois do lançamento do iPhone 13, que pode ser aí nas próximas semanas, né, a tendência é o valor do iPhone anterior reduzir. Sem contar que no Brasil existem, hoje em dia, várias outras lojas, né, que vendem iPhones e lojas que fazem várias promoções interessantes. Uma amiga minha, na verdade, ela pagou, se eu não me engano, 6.900 reais no iPhone 12 dela logo quando tinha lançado, porque ela conseguiu uma promoção. Então, eu acho que 5 mil depois, um pouco ali, do lançamento do iPhone 13 não é impossível, mas, obviamente, eu não posso garantir para você. E a próxima pergunta é do Gabriel. Olha, Gabriel, eu vou levar em consideração aí que você está tendo problemas com as suas fotos, tá? Então, o que eu faço no meu iPhone é desabilitar o envio de fotos para o iCloud. Então, quando você faz isso, você vai ter as suas fotos no seu aparelho, você não vai estar sincronizando as suas fotos no iCloud com outros dispositivos, então, você não vai ter aí esse perigo de deletar uma foto do seu iPhone e essa foto ser deletada do seu iPad também, tá? Então, eu faria isso, eu tiraria as fotos do iCloud. Porém, o que acontece? Quando você tira as suas fotos do iCloud, você também não vai estar armazenando essas imagens no iCloud. Então, você tem que usar um outro serviço para fazer o backup das suas fotos, né? Eu, no caso, utilizo o Google Fotos e super recomendo. Então, se você tiver interesse, eu recomendo que você teste, porque eu gosto muito e nunca perdi fotos utilizando o Google Fotos e já perdi utilizando o iCloud. Então, se você quiser desabilitar essa questão das suas fotos irem para o seu iCloud, eu vou te falar agora o passo a passo. Você vai clicar em Ajustes, depois você vai clicar no seu nome lá em cima, depois você clica em iCloud e tem a opção Fotos. Olha só. Fotos, a primeira opção aqui. Você vai clicar nessa opção e aqui você vai desabilitar as duas opções de cima, iCloud Fotos e Fotostream. Qualquer outra dúvida que você tiver, fica à vontade para deixar aqui nos comentários que eu te ajudo. Próxima pergunta é do Marcos Túlio. Fiquei muito curioso em saber mais detalhes sobre a nova câmera Sony ZV-1. Gostei ainda mais do preço, que é mais em conta. Realmente, ela é bem mais em conta e esse foi um dos motivos que eu investi nela. Você trocou a Sony A7C por ela? Não faz falta troca de lente? Muitas perguntas. Poderia fazer um vídeo sobre ela. O que acha? Obrigado mesmo. Olha, Marcos, eu estou realmente pensando em fazer um vídeo sobre ela. Então, vamos ver aí se ele sai. Mas, respondendo as suas perguntas, eu troquei a Sony A7C pela Blackmagic. A gente teve a Blackmagic, eu e o Pedro, meu marido, um tempo atrás. Daí, voltamos para a Sony, voltamos para a Blackmagic e depois voltamos para a Sony de novo. No caso, a gente tinha comprado a Sony ZV-1, que é a que eu estou usando agora. E a gente também tinha comprado a A7III, que é uma câmera que eu gosto muito e eu já tinha usado no passado. Ela é uma câmera full frame. Então, a gente comprou a A7III e compramos a Sony ZV-1. O intuito era usar a ZV-1 para fazer as gravações que eu faço de cima, nos vídeos de tutoriais. E a A7III seria a minha câmera que eu me gravo mesmo, que eu chamo de OC. Mas, depois de uns testes, de umas gravações, a gente começou a perceber que a qualidade da ZV-1 estava muito próxima à qualidade da A7III. Inclusive, a ZV-1, a gente até gosta mais da cor dela. A gente sempre fez um pouquinho de color correction, de correção nas cores. Mas, a ZV-1, ela tem a cor muito boa, logo, assim, direto da câmera, sem fazer muita coisa, sabe? Então, essa foi uma das coisas que a gente percebeu. Então, a gente tinha gostado muito da qualidade dela e decidimos trocar. Então, trocar, nunca falo assim, né? Trocar. Então, agora a gente está com três Sony ZV-1. Eu tenho essa aqui que eu estou usando agora. Eu tenho outra aqui em cima, que é a que eu gravo os meus tutoriais. E o Pedro, meu marido, tem outra que é para as lives. Então, fica aí mais um spoiler de que as lives estão chegando. Porque a gente estava esperando todo o nosso equipamento ficar pronto. Estava demorando um pouquinho. Mas, então, é isso. Eu resolvi trocar porque eu achei a qualidade muito boa. Então, agora só temos, realmente, a Sony ZV-1. Não estamos mais com a A7III, nem Blackmagic, e nem outro modelo, tá? Além disso, você falou ali, não faz falta troca de lente? No momento, não faz falta para mim. Eu estou achando até mais prático. Então, quanto mais prático ficar para mim, melhor. Porque eu consigo gravar mais conteúdo para vocês. E a única coisa, assim, que é mais visível é a questão da profundidade, né? Da perspectiva ali do fundo embaçado e tudo mais. A A7III, com certeza, te possibilita um fundo mais embaçado. Até porque você troca lentes, compra lentes mais rápidas. Igual você perguntou ali se eu não faço falta. Mas a questão é a seguinte. Será que eu preciso mesmo do fundo tão embaçado? E daí eu comecei a fazer essas perguntas para mim mesma e eu estou muito feliz com a qualidade e a facilidade que é usar a Sony ZV-1. Então, nossa, tem muito para falar dessa câmera. Então, espero que eu não tenha falado muito e não tenha ficado confuso. Mas também pode deixar aqui mais perguntas nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. E a próxima pergunta é do Júnior. Mari, boa tarde, tudo bem? Sei que não é foco desse vídeo, mas você poderia me tirar uma dúvida, por favor? Obrigado. Você acha que ainda vale a pena comprar um iPhone XS Max 256 GB entre R$2.500 e R$3.000? Obrigado. Olha, eu acho. Eu acho que super vale a pena. Até porque o iPhone XS Max já tem tela de OLED, né? Então, ele não fica para trás nesse quesito. Eu sempre recomendo o iPhone XR e eu acredito que o valor não esteja tão longe desse para quem quer economizar, né? Eu sempre recomendo o XR. Então, eu acho que está valendo a pena sim. E a próxima pergunta é do Ivan. Parabéns pelo vídeo. E Marina, qual editor de vídeo você usa? Obrigada. O editor de vídeo que a gente usa aqui é o Final Cut Pro X. Gosto muito e utilizo em todos os meus vídeos. E o Matheus Matias perguntou se eu prefiro Touch ID ou Face ID. Olha, eu confesso que eu gosto muito do Face ID, até porque, por causa do Face ID, a gente tem a opção, né? De ter um iPhone com tela de ponta a ponta. Se não, não seria possível. A gente ainda teria o botão Home com o Touch ID. Agora, se a Apple decidisse, né, por acaso, adicionar um botão com o Touch ID aqui do lado, seria top, né, gente? Mas eu acho que não vai acontecer, pelo menos não irá acontecer neste ano. Agora, um rumor aqui no vídeo de perguntas para vocês. Vocês já devem ter assistido no vídeo. Se vocês não assistiram, assistam o vídeo completo também. Mas, pode ser que neste ano a gente tenha um hardware do Face ID bem mais avançado. Então, pode ser que ele funcione ainda melhor do que é hoje. Mas, se eu precisasse escolher Face ID ou Touch ID, acho que eu escolheria Face ID. E a próxima pergunta é da Franciele. Qual carregador comprar para o iPhone 11? Olha, eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo, tanto aqui no YouTube, quanto no meu Instagram. E eu deixei aqui para você, na descrição, algumas recomendações de carregadores. Mas eu gosto muito da marca Anker. Vocês provavelmente já estão cansados de saber, né, que eu sempre falo da marca. Porque eu realmente gosto muito dos produtos deles. Então, as opções que eu coloquei aqui na descrição são da Anker. E a última pergunta é do Ademir. Marina, por que você ficou tanto tempo sem postar vídeo? Olha, eu já respondi em outro vídeo de perguntas. Mas, eu vou responder aqui também, caso você não tenha visto ainda. Eu estava de mudança. Então, a gente teve aí uma mudança que demorou mais do que esperado. Então, foi por isso que eu não tive como produzir os meus vídeos. Mas, agora estamos de volta. E fica ligadinho aqui no canal, na comunidade. Também nas lives, né. As lives vão voltar logo, logo. E no meu Insta, Marina e Monteiro. Porque eu sempre posto lá para vocês algumas notícias. Por exemplo, a live, quando eu tiver a data das lives, eu vou postar lá. Também avisei mais um pouco. Dei mais informações sobre a mudança lá no Insta. Então, se você tiver em Instagram, fica ligadinho lá nos stories. Ou aqui na comunidade. Que eu também postei na comunidade que eu estava de mudança. Mas, foi por isso. E agora, eu estou de volta. E essas foram as perguntas da semana. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de me dar aquele joinha. E também se inscreve aqui no canal, se ainda não é inscrito. E, se você tem mais alguma dúvida, fica à vontade e deixa aqui nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Obrigado.